Ok, pessoal, vamos lá então, vamos na minha página, pegar o banco de dados de exemplo, porque daí nós podemos começar de um jeito mais suave, porque já está em formato de banco de dados. Então, isso vai nos ajudar bastante. Então, vamos lá. Precog, Belfra, aliás, Belfra, precog.com.br. Ok, disciplinas, análise computacional, aqui, ó, banco de dados de exemplo. Baixar. Sinf, parará, deve ter caído lá no meu download, vamos ver. Download, Sinf, parará. Então, você tem uma cópia que é onde você vai fazer o seu próprio banco de dados, quer dizer, você vai adicionar algumas coisas nele e não vai alterar o original, tá? Quando a gente olha aqui o banco de dados, nós já podemos ver diferentes entidades que estão representadas como tabelas do banco de dados. Então, nós temos, por exemplo, TCC, né, TCC aqui, você vê que eu só deixei com isso, né? TCC, nós temos a palavra-chave, então, ó, vou adir palavra-chave e assim vai, tá? Nós temos, TCC tem palavra-chave, tá? Então, essa aqui é a tabela de relação entre os dois, é uma relação de N para N, como nós vimos já na aula passada. A banca, né, que é o professor, aqui eu coloquei só as iniciais para deixar mais ou menos anonimizado, né? E depois nós temos aqui, TCC tem banca, ok? Aqui tem a função também, né? O ad do TCC, ad professor e ad da função. É uma tabela de N para N também e a coisa vai, vai se, é, derivando aqui, ok? Muito bem. Primeiro, isso aqui, é, isso é interessante vocês verem, olha, aqui, ó, na, nessa tabela, né? Olha, eu tenho o ID, o título do trabalho e depois uma data aqui, tá? É, esse, isso aqui vai ser um formato muito útil para a gente, que a gente vai fazer operações. De agregação com essa data e a, e o, e as relações de N para N, que nós temos, por exemplo, palavra-chave. Tá? E isso pode ser usado para todo mundo, assim, vocês podem fazer o de vocês. Imagina que TCC é documento, daí documento tem palavra-chave, ou documento tem tag, ou documento tem alguma coisa. No caso aqui, ó, tem banca e tem palavra-chave, tá? E é o TCC tem, mas no caso de vocês, vocês podem criar as tabelas, documento tem alguma coisa, né? Então, isso vai ser interessante. Muito bem. Eu quero ver, eu quero ver, então, olha, TCC, tá? E palavra-chave. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma consulta de agregação desses valores, tá? Então, eu estou aqui, eu vou criar uma consulta, né? Onde eu vou pegar o TCC. TCC tem palavra-chave e palavra-chave. Muito bem. Agora eu vou relacionar todo mundo aqui. Então, ID do TCC com ID do TCC. ID da palavra-chave com a palavra-chave. Então, eu vou ter o ID do TCC e a palavra-chave aqui embaixo. Tá? Eu vou rodar. Olha que interessante. Então, ó, o TCC número 2, ele tem essa palavra-chave, essa e essa, e essa, tá? O 3, assim por diante. Vamos colocar mais alguma coisa legal aqui. Aqui eu vou colocar, eu vou chamar de ID do TCC, tá? Só para diferenciar. Quem não tem a destreza com o banco de dados, vamos dizer assim, pode seguir o que a gente está fazendo ou pode fazer o curso de banco de dados. Eu vou deixar o link para vocês, se precisar de mais coisas, tá? Muito bom. Eu vou colocar mais umzinho aqui do TCC, que é a data de defesa, tá? Vou colocar ela para cá. Vou rodar. Tá? Olha só. Então, eu tenho o ID do TCC, a data de defesa e a palavra-chave. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos agregar o ano da data, tá? Para saber quantas palavras-chave eu tenho por ano, tá? Olha que legal, então, o que dá para fazer, pessoal. Ah, eu vou adicionar também o ID da palavra-chave aqui, por que não, né? Tá? Então, vamos rodar aqui. Muito bem. Então, eu vou fechar essa consulta e vou salvá-la como consulta de seleção, então, TCC e palavra-chave. Eu vou chamar de PC, tá? Muito bem. Então, olha aqui, eu salvo aqui. Muito bem, eu tenho aquilo que eu... Então, eu fiz uma consulta de seleção para juntar as informações que estão em entidades separadas. Tá? Como é um banco de dados estruturado, como ele já estava estruturado, então, ficou mais tranquilo. Eu já encontro as entidades que eu preciso. Estou criando uma consulta para fazer uma mescla das informações que eu quero. Muito bom. Tá? Isso é agora. Depois a gente vai ver casos onde a gente vai ter que estruturar a informação. Tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer consolidação. Por exemplo, ó. Eu quero retirar, ó. Aqui eu sei que é 10 de 2003 e assim por diante. Ó, aqui é 2004, tá? Mas agora eu quero agrupar o ano e contar o número de palavras-chave. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar uma nova consulta em cima de uma consulta que eu já fiz. Então, eu quero a data de defesa, tá? E vou contar, por exemplo, a palavra-chave. A palavra-chave aqui. Muito bem. Só que aqui eu vou extrair o ano. Então, eu vou usar... Uma função para extrair o ano. Que é extract Year From Data de defesa. Tá? Vamos rodar. Então, ó. Eu peguei o ano aqui só. Então, eu vou chamar isso aqui de quê? De ano. Tá? Vou pedir para agrupar... Então, vamos lá. Cadê? Então, eu vou pedir, ó. Eita, cadê? Agrupamento. Hum. Eu vou pedir o número absoluto, tá? Para transformar num número. É um truque isso, pessoal. Tá? Agora eu posso, ó. Eu vou agrupar o ano. E vou contar a palavra-chave. Vou rodar. Então, ó. Em 2003, eu tenho 22 palavras-chave. Veja. Eu estou contando só quantas palavras-chave eu tenho aqui. Tá? Ó. Então, eu vou salvar isso aqui. E vou chamar Consolidação. Então, agregado a... AGR, tá? Ano E palavra-chave. Ok? Salvei. Então, ó. Eu tenho duas consultas. Uma eu selecionei e a outra eu agreguei. Tá? Vou chamar aqui. Olha que bonitinho. Então, 2003, 4, 5, 6, 7, Ó, 2009 eu não tenho. Ó, que interessante. Tá? Então, eu vou ter que preencher isso aqui. Com isso, eu já posso ter... Até onde está feito, tá? Eu vou mudar esse nome aqui. Então, ano, palavra-chave, contagem de palavra-chave. Então, eu vou chamar aqui. Eu vou editar. Tá? Então, ano, a contagem de palavra-chave, eu vou chamar assim. CPC, contagem de palavra-chave. Tá? Só para ficar... Salvar e fechar. Tá? CPC. Ok? Notem, veja, eu já consigo começar a falar assim. Olha, o ano de 2018 é que teve mais palavra-chave. Hum... Então, olha só que legal, pessoal. Agora, ó, eu vou selecionar e copiar. Vou pedir uma planilha. e vou editar, colar esses resultados aqui. Tá? Feito isso, olha só que legal. Eu vou selecionar isso aqui. Ó, eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou inserir uma linha acima. Eu vou colocar 2009. parece que não teve nada aqui. Né? 2009, zero. Tá? Muito bem. Selecionei tudo. Vamos inserir um gráfico, então. Só que eu quero um gráfico de linha, tá? Dessa aqui. onde eu vou pedir. Ó, a série está na linha e a primeira coluna tem o rótulo. A série está na coluna, tá? E a... Perdão, tá? E a primeira coluna tem o rótulo. Por quê? olha só, dá que bonitinho. Finalizo. E agora eu tenho um gráfico, então, só dizendo isso. Olha, eu tenho um histórico aqui de palavras-chave que se comporta desse jeito. Tá? em 2018 teve alguma coisa que teve mais palavras-chave. Então, isso já é uma evidência que algo aconteceu em 2018 que tornou o nosso domínio mais rico em palavras-chave. Tá? Então, já é uma forma de pesquisa que eu posso fazer. Tá? Só mais uma informaçãozinha aqui. Então, vou voltar. fechar. Tá? Ok, pessoal. Então, agora nós vamos fazer um exercício para isolar e ver o histórico de uma palavra-chave só. Tá? Então, nós fizemos aqui a nossa agregação. Ah, eu esqueci, tinha mais um aqui para 2013, 14, 15 aqui. Então, a gente teria que colocar aqui. Mas, tudo bem. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui primeiro essa tabela aqui. Vamos isolar, então, para ver o histórico da palavra-chave tecnologia da informação que é a 282. Então, primeiro, vamos selecionar só ela, tá? Então, beleza. Então, vou criar uma consulta no editor em cima da consulta já construída de seleção, certo? Muito bem. Então, eu tenho a data da defesa que é importante para mim, eu tenho o ID do TCC e tenho o ID da palavra-chave, né? Vamos rodar. só que eu quero só o 282. Então, eu vou gerar um critério na palavra-chave, no ID da palavra-chave, que é C282. 282. Tá? Vamos rodar. Ó, isolei aqui. Ah, que legal. Muito bem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa de antes, né? Eu vou extrair o ano aqui. Então, extract OK, year from data de defesa. OK? Opa, extract. Vou transformar em número absoluto para entrar a função de agrupamento, né? Abs de absolute. Tá? Abs. Vou chamar de ano. Tá? Vou rodar. Então, ó, eu tenho 2003, 5, 7 e 12. Isso tudo eu vou, né, agora, aplicar os critérios de agregação, né? Então, a função. Opa! Grupo, contagem dos TCCs, conta, né? E aqui, meu grupo também. Rodo, tá? Só tem um, então, um para cada ano. Beleza. Salvo. Então, agregação, agregação, ano, palavra-chave, igual a 2, 8 ou 2. Certo? porque eu estou isolando uma palavra-chave só. Ok. Fecho. Aqui. Tá? Mesma coisa. Copio. Vou na minha planilha. Vou abrir uma aba. Aqui. Tá? e vou colar. Isso aqui eu não vou querer. Excluo. Tá? Eu vou chamar de contagem de palavra-chave. Tá? e vamos adicionar alguns aqui. Então, vou inserir a linha. 2003, 2004, 2005. aqui eu vou inserir linha, inserir linha, inserir linha, inserir linha, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui pra frente até 19. Até 19. Tá? zero, 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 zero. Ok? Mesma coisa, né? Seleciono tudo isso aqui e vou pedir o gráfico. Um gráfico de linha, né? Onde opa, a primeira linha a primeira coluna olha como é que ficou então tá? próximo, vou colocar um título histórico da palavra-chave chave até aqui, tá? tô brincando aqui muito bem, daí já tenho já tenho um plano de comparação pra fazer análise da aparição do termo palavra-chave no nosso domínio e isso já pode ser já pode já pode começar a evidenciar e servir de base pra certas pesquisas ok pessoal? tentem fazer então desse tá? pra que eu possa ver então pra gente poder avançar ok? um abraço tá? 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 Tchau.